Pessoal, agora vamos fazer uma questão de eletroquímica no aspecto quantitativo, mas envolvendo uma pilha, senão a gente acha que só é possível aparecer com eletrólise. Então, vamos fazer uma pilha aí. Durante uma partida de futebol, uma pilha de um rádio gerou 0,965 ampere e sofreu um desgaste de 0,327 gramas na cápsula de zinco que constitui o anodo. Calcule o tempo em que o rádio ficou ligado. Vamos lá então? Observa que a questão é de cálculo e envolvendo eletroquímica. Então é uma questão de estequiometria. Sendo de estequiometria, o primeiro passo é a gente montar a reação. Mas que reação, Marcelo? Você já pode me dizer que reação é essa? Desgaste na cápsula de zinco, que constitui o anodo. Anodo onde ocorre oxidação. Então o zinco vai sofrer uma oxidação. E zinco oxidando, vamos lembrar gente, zinco oxidando é zinco perdendo 2 mols de elétrons e produzindo zinco 2+. Essa é a oxidação da cápsula de zinco da pilha. E você sabe que isso é suficiente para a gente começar a questão pensando, obviamente, no aspecto estequiométrico, no aspecto quantitativo. Vamos juntos. Quem são os envolvidos aí? Ele fala em intensidade de corrente elétrica, ele fala em massa desgastada, e pergunta a tempo. Então nós temos os elétrons envolvidos, como sempre, que a intensidade de corrente está aqui relacionada, e a massa de zinco oxidada. Então a nossa brincadeira está aqui, que você está vendo muito bem, que diz que cada 1 mol de zinco gera 2 mols de elétrons nessa pilha. Gera 2 mols de elétrons de corrente aí, tá? Vamos lá, então vamos trabalhar. Só que sobre o zinco metálico, ele não fala em mol, ele fala em massa desgastada. E sobre mol de elétrons, ele não fala em mol de elétrons, ele fala em intensidade. Então ele fala em carga, I vezes T. Então vamos lá? Vamos escrever isso aqui, não em mol, mas em massa e carga. Então a primeira linha diz, a massa molar do zinco é 65,4. Então vamos. Cada 65,4 gramas de zinco que se desgasta, são gerados 2 mols de elétrons, ou 2 vezes 96.500 coulombs. Vê se está tudo bem aí, galera. Desse lado é massa, daquele lá é carga. Segunda linha. Mas o desgaste não foi de 65,4 gramas. O desgaste foi de 0,327 gramas de zinco. Então o que a gente vai calcular aqui? Qual foi a quantidade de eletricidade gerada nessa pilha? X. Vamos lá. Então o X vai ser, me ajuda aí, 0,327 vezes 2 vezes 96.500, sobre o que, pessoal? Sobre 65,4. Vê se está tudo bem aí. Vamos lá. Observe aqui uma coisa de bom. Esse número aqui é múltiplo da massa molar do zinco. Que bom, porque senão 65,4 ia ficar no denominador dificultando a nossa vida. Então vou fazer o seguinte. Vou cortar esses dois zeros e esse número vai virar 32,7. Posso fazer isso? Beleza. 32,7 e 65,4. Pô, dá até para brincar melhor. 2 vezes 32,7 dá 65,4. Cortei. Beleza? Então, a resposta parcial é que esse rádio gerou 965 coulombs. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber o tempo que o rádio ficou ligado com essa pilha funcionando. Então, qual é a conta final, gente? A carga é o produto da intensidade e tempo. A carga é 965. A intensidade de corrente, ele deu ali, 0,965. E a única incógnita é o tempo. Então, o tempo vai ser... Observa, gente. Isso aqui vai ser... Três casas para a direita para igualar o número vai ser 10 a menos 3. 10 a menos 3 no denominador vai ser 10 ao cubo. 10 ao cubo dá quanto, gente? 1.000 segundos. Ou seja, durante 1.000 segundos o rádio fica ligado e após esse tempo ele para de funcionar porque já gerou lá a quantidade de eletricidade que ele falou, a intensidade e a massa desgastada da cápsula. Ou o rádio continua, ou funcionar, ou só tinha isso de carga para funcionar, para essa massa para desgastar. Enfim, esse é o tempo em que a pilha funciona. Beleza?